Participe da campanha do Ministério Público. São 10 medidas contra a corrupção. Com a sua assinatura, podemos ter leis mais rígidas para por fim a impunidade. Conheça cada uma das propostas. Visando a transformar em realidade a máxima segundo a qual o crime não compensa, o Ministério Público apresentou duas medidas que visam a recuperação do lucro originado de crime. Pela primeira, a pessoa que for condenada em certos crimes graves deverá perder em favor da União a parcela do seu patrimônio cuja origem lícita ela não consiga comprovar. Assim, se o criminoso tem 10 imóveis e comprova que apenas 2 foram adquiridos com rendimentos de trabalho, os demais 8 imóveis deverão ser perdidos em favor da União. Já pela segunda medida, deverão ser transferidos em favor da União, dos Estados ou do Distrito Federal a propriedade ou a posse de bens ou valores de qualquer natureza, que sejam proveito de crime ou que de qualquer maneira estejam relacionados à atividade criminosa. Neste caso, os bens ou valores não precisam estar em nome do criminoso. Vamos construir um futuro novo para o Brasil?